Fala gente, tranquilo? Só uma mensaginha pra vocês aí, final de semana começando, né, sextou ontem, né, e o pessoal tudo na balada, né, foram curtir e tal, e eu falei pra mim não dá, eu vou em casa, tenho que estudar, fazer algumas coisas lá, e aí vem aquele papo, né, você é careta, você é um cara que não sai, não vive a sua vida, tá ligado? Aí eu falo assim pra vocês, eu não sou careta, eu apenas tenho prioridades na minha vida, então quando você tem prioridades na sua vida, você vai saber diferenciar o que realmente é importante e o que é diversão. Então, o que as pessoas confundem, às vezes na vida delas, é que existem tempo, né, existe um tempo pra cada coisa, então eu sei a hora que eu tenho que parar, eu sei a hora que eu tenho que distrair, e agora é o momento que eu tenho que ralar de estudar. Eu parei agora, eu fui tomar um copo de leite e falei, deixa eu gravar um vídeo pro pessoal aqui, e você tem que olhar a sua vida, as coisas que você tá traçando aí pras suas metas, seus objetivos, sonhos, planos, eu não sei o que que você tá traçando pra sua vida, você tem que olhar isso como uma pista de corrida, quanto mais você se destaca, você tá lá em primeiro lugar, se você, por mais que você esteja chegando próximo na linha de chegada, se você se distrair por algum momento, você vai ficar em segundo lugar, porque o segundo vai passar você. Então, você só vai ter um momento de distração quando você passar a linha de chegada, certo? Então, o que acontece? Chega assim, ah, você já tá rico? Não tô, cara. Então, esse é um dos motivos que eu não posso ficar dando bobeira. Ah, mas a vida tá passando, e aí você vai perder a vida. Se eu morrer hoje, eu vou morrer fazendo o que eu tava afim de fazer, não uma coisa que os outros queriam que eu fizesse. Então, você tem que ter prioridades na sua vida, fazer o que tem que ser feito. Então, hoje, por exemplo, assim, ó, eu tava lá, aí eu fui ver, eu não assisti a décima primeira temporada de The Walking Dead ainda. E eu curtia muito, assisti todos os episódios. Parei no décimo, no décimo sexto episódio da décima temporada. E eu não terminei de assistir, já tá lá online, daí eu entrei pra dar uma olhada. Aí eu pensei, eu falei, cara, o que que eu faço? Eu assisto a série ou eu estudo? Falei, eu vou estudar. Então, eu vou ter tempo pra assistir essa série. Então, agora eu tô decidindo alimentar o meu intelecto, absorver conhecimento, mais inteligência praquilo que eu tô fazendo, pra eu conseguir fazer mais dinheiro, e cada dia estar mais próximo do meu objetivo. Então, quando eu chegar lá, eu vou lembrar desse sacrifício que eu fiz hoje. De não sair pra balada, não ir pro rolê, não assistir Netflix, não assistir as coisas, mas estar estudando. Pra estar mais perto do meu alvo, mais perto do meu objetivo. Então, eu não tô dizendo que você não tem que curtir sua vida. Faz o que você acha melhor pra você. Só que depois não se arrependa. Fala, poxa, eu devia ter estudado. Eu devia ter feito. Aí você vê o fulaninho que não saía e tava fazendo. Aí você vai ver o patamar de vida, onde ele chegou lá. Caraca, mano, olha, ele estudava. A gente falava, o cara tirando o sarro dele, ele estudando. Olha como ele tá hoje. O cara bem estruturado financeiramente, fisicamente, mentalmente. E aí você vai falar assim, ah, agora eu vou fazer. Então, tem coisas que as pessoas, elas precisam ver os resultados acontecer pra ver que realmente dá certo. Então, acredite naquilo que você tá fazendo, né? Sempre busque aprender novas estratégias, aprender novas habilidades pra você desenvolver aquilo que você tá criando na sua vida, né? Não sei qual área que você tá estudando, o que você tá buscando. Então, desenvolva isso, né? Busque realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Pra amanhã, depois chegar lá, você fala assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena, não me arrependo. E sempre tire. Saiba o momento de você dar uma respirada, né? Só se se tornar escravo do trabalho também ninguém merece. Mas saiba realmente ter prioridades na sua vida. Você fala assim, poxa, isso daqui não vale a pena, não vou fazer. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça. Só não se arrependa das coisas que você fizer. Entendeu? Ah, eu fui lá, eu me arrependi. Não. Eu igual falo, você arrependa daquilo que você não fez. Então, tenha opinião sobre a sua vida. Sabe realmente o que é importante pra você. Mas o conselho que eu dou, ao invés de você ir pra balada, ficar gastando energia com bobeira, com besteira. Estuda, leia um livro, absorva conhecimento. Pra que um dia isso venha colocar mais dinheiro no seu bolso. E te aproximar pra mais próximo daquilo que você deseja. Onde precisa monetariamente dinheiro pra você conquistar. Certo? Então, vai dar certo. Não desista. Tamo junto. Um abraço. Bom final de semana a todos aí. Valeu.